Fala galera, estamos aqui hoje iniciando o mais novo quadro do Deobon Brasília, que é o Deobon Fora do Quadrado. Hoje é o primeiro episódio desse quadro que a gente está fazendo, que eu espero ter vários outros. E hoje a gente está aqui em Caldas Novas. Viemos visitar um flat que fica aqui na Lagoa Quente. Fomos convidados pelo De Malas Prontas Piri para conhecer esse flat e aproveitamos para estrear esse novo quadro. Esse é o Deobon Fora do Quadrado. Hoje o objetivo não é fazer uma volta em Caldas Novas. Hoje é para mostrar esse flat que a gente foi convidado pelo De Malas Prontas Piri. Quem sabe outro dia a gente volta para mostrar o que acontece aqui em Caldas Novas. Tá bom? Vou mostrar para vocês como é que é o flat que eu estou ficando ali, que era para quatro pessoas e uma criança. Mas infelizmente as pessoas que eram para vir para comigo furaram. Então eu vim sozinho mesmo. Olha aí galera, vou mostrar para vocês aqui dentro como é que é o flat que eu estou ficando. Olha só que legal. Já está bem bagunçado, porque já deu uma espalhada nessas minhas coisas aí. Isso é bem legal, televisão, geladeira. Tem aqui uma arinhazinha para você tomar café da manhã, tá? Tem umas coisinhas aqui. O banheiro fica aqui, ó. Bem legal também. Olha lá. Aqui é o quarto. Duas camas de casal. Se quiser trazer criança e botar no colchão, está aqui também. E vou mostrar aqui para vocês a arinhazinha que tem também aqui. Bem legal, uma sacadinha ali. Para tomar um café da manhã, sossegado, curtir o nascer do sol. Bem legal também. Bem legal também. Tchau. 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 Tchau.